A Escola Profissional de Torre Deita promove ao longo de 3 dias as suas jornadas do curso profissional de Eletrotecnia. Ao longo da iniciativa são debatidos diversos temas técnicos relacionados com as áreas de eletricidade, eletrónica e automação. As várias empresas convidadas a intervir nestas jornadas colocaram em cima da mesa temas como cálculo luminotécnico, tarifas e mercados de energia elétrica e eficiência energética em edifícios, entre outros. As jornadas têm lugar no auditório, nas oficinas e nos laboratórios de estabelecimento de ensino. As jornadas fazem parte do projeto educativo da Escola Profissional de Torre Deita, que ao longo dos anos tem apostado em iniciativas que permitam proporcionar aos alunos uma formação integral. Atualmente a Escola Profissional de Torre Deita goza de autonomia cultural, tecnológica, científica, pedagógica, administrativa e financeira, dispõe de uma vasta oferta formativa nas áreas da construção civil, higiene e segurança do trabalho e ambiente, eletrotecnia, animação sociocultural e serviços jurídicos.